Qual que é a novidade, olha só, piscina. Quanto que nós vamos nadar nessa piscina, hein, pai? Você pode ir as marabelas aqui a pouco. Olha! Olha que maravilhosa essa cor, eu nunca tinha visto. Olha aqui, não, não põe a mão, não. Por quê? Porque disse que não pode pôr a mão na flor. Ah, é? É, na flor de orquídea não pode pôr. Nem pensava. Olha essa daqui, Guilherme, que deu. Olha essa aqui. Olha aqui, elas estão tudo dando flor. Olha essa daqui. Ah, essa aí não. Elas atentou o lugar aqui. É o sol, não é? Elas ficavam lá dentro e não iam lá dentro. Aqui ela aceitou, porque vem sol e tem sombra. Você entendeu? Elas não é de sombra e também não é de sol. Elas tem que ficar meia meia. Agora, essa pra mim é nova, viu? O quê, Guilherme? Que não pode colocar a mão na planta. Não, não pode. Na orquídea não. Na orquídea não pode. Tem planta é um cote. Olha aqui. Eu vou plantar. Você colocou aqui, não plantou? Eu esqueci. Olha o jardim. Jardim em suspenso deles. Jardim do Heber. Teu pai colocou o nome do Jardim do Heber. Olha esse daqui, Guilherme. Cuidado, Guilherme. Cuidado. Olha esse daqui. Que linda. Que linda. Que linda. Que linda.